Salve rapaziada do canal, beleza mano? Seja bem-vindo a mais um vídeozão e como de costume vai logo deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações pra não tá perdendo nenhum vídeo E rapaziada, como vocês já leram aí no título do vídeo, hoje nós vamos tá fazendo aquelas entregolas-chave, tá ligado rapaziada? Nós vamos tá entregando aí lanche, tá ligado? E tem algum maluco aí cortando de giro, uma hora dessa rapaziada Parei aqui no Lava Jato, tá ligado mano? Pra quê? Pra dar aquele banhozinho na nossa Titãzinha, tá ligado rapaziada? Ela tá bonita demais, viu rapaziada? Ah, novidade mano, emplaquei ela viu mano, ó, ela não tava emplacada, já levei lá no Detran, emplaquei E rapaziada, vou tá lavando ela aqui pra mais tarde fazer aquele motovlogzão-chave pra vocês, tá ligado? Entregando os lanches, e é isso aí rapaziada, vamos ali agora no poço, tá ligado? Bora abastecer ela E já já eu volto com vocês Ainda aqui do Lava Jato, tá ligado rapaziada? Vamos que vamos, ó o doidinho ali ó, caiu de bike Vamos lá, tá ligado? Fazer aquela... Aquela entrega não mano, eu vou fazer aqui, colocar o... A gasolina nela pra mais tarde Tá ligado né rapaziada? Botar 20 conto E mais tarde se precisar, coloco mais Você retrovisou viu rapaziada? Deixa o like nesse vídeo aqui, que se esse vídeo bater rapaziada 30 likes até dia 14 mano, que é sábado Eu trago outro vídeo fazendo outra entrega rapaziada Então deixa o like aí, se inscreve no canal E bora bater aí 700 inscritos mano Falta muito pouco, fechou rapaziada? Ó os... Os zumbis aí rapaziada Passar devagarinho aqui, tá ligado? Vou abaixar ela aqui rapaziada, já volto com vocês, fechou? Bem rapaziada, voltamos aqui certo? Tá indo pra casa agora descansar Pra mais tarde fazer aquele... Aquela entrega chave pra vocês mano E é o seguinte, eu não vou gravar todas as entregas, entendeu rapaziada? Porque eu vou trabalhar até meia noite Entendeu? Vou só... Mostrar algumas entregas só mano As que derem pra me gravar, eu gravo pra vocês, fechou? Então tá indo pra casa aqui mano E mais tarde eu volto com vocês rapaziada Porque... É a hora que nós vamos tá trampando aí, tá ligado? Esperar aqui os pedaços passarem e é isso Rapaziada, saindo de casa aqui agora, certo? Vamos lá naquela entrega zona Titã já tá aqui esperando E só bora família, fechou? E aí rapaziada, chegamos aqui certo? Mostrar aqui a loja que eu tô trabalhando É o burguichote rapaziada Entendeu? Já chegamos aqui Só vamos pegar aqui agora, tá ligado? A nossa encomenda e partir família Já já volto com vocês Naquele naipe Agora vamos lá pra essas entregas mano Tem duas entregas pra fazer aqui rapaziada Vou mostrar essas duas entregas pra vocês rapidão Naquele naipe E se esse vídeo pegar 30 likes mano Até sábado que vem, tá ligado? Que é dia 14 Eu vou tá fazendo outro vídeo de outra entrega rapaziada Só que com a entrega diferente Agora por que eu tô fazendo isso mano? Porque eu vou comprar um Vou comprar um foguetão novo pro canal rapaziada Já soltei aqueles palhares Um brau pra vocês agora E se liga mano Se esse Se esse vídeo chegar Tenta like até sábado mano Até sábado Eu trago pra vocês Entendeu? Bora lá Pra Itaú nas entregas A primeira entrega fica por aqui rapaziada É aqui mesmo Deixa eu ver o que ele pediu 5 hambúrgueres e 2 coca-cola Rua das Flores número 103 É aqui rapaziada Bora lá entregar aqui Tá ligado? E já volto com vocês Deixa eu pegar aqui Que ele pediu Bora lá agora entregar Tá ligado? Aí rapaziada Entregamos ali Certo? Ganhamos 5 reais Fim nessa entrega Foi mal tiazinha Foi mal Bora que bora Ganhei 5 conto mano Não é muita coisa Mas Já ajuda Já pra botar a gasolina Já é um litro de gasolina Pra nós Certo? Tem outra entrega aqui rapaziada Na praia mano Fica em uma casa aqui perto da praia Vamos lá Bora que bora né família Naquele naipo Ah rapaziada Não é antes que vocês falarem Ah mas dinheiro de entrega é pouco É pouco sim Mas já é um dinheiro extra Que já vai dar pra ajudar A pagar o foguetão Tá ligado? Por mês aí Já é uma ajuda Já é um extra Um extra Um extra Um extra Um extra Um extra Olha esse caridão de soma Esse cara passando aqui na savinha Chave em um 15 Você vai ficar fudido Ele diz não pra nós rapaziada Próxima entrega Depois dessa entrega rapaziada Vou dar aquele grauzão Tá ligado? Tô com a vontade de dar um grau aqui mano Mas Com essas entregas lá atrás aqui Fica difícil Bora lá né Saiu o rocanho É acho que fica por aqui viu rapaziada Vou fazer o retorno lá na frente Eu sei que aqui não tem retorno Mas eu vou fazer o retorno Aqui Aquele retorno chamado gato Tá ligado? Cortando aqui ó Porque ali eu vi um rocan mano Então se eu passar por ali Eles podem Me pegar no flagra Cortando ali Fazendo um gato Vamos lá né Outra rua aqui ó Cidade aqui tem sinal vermelho Viu mano Bora abrir Sinal Tô atrasado aí Tem outras entregas me aguardando Aquela entrega lá rapaziada Que eu fui lá na mansão Tá ligado? O cara me deu 5 reais mano De caixinha Tá ligado? Eu já recebo da empresa E dele agora Ali que eu reganhei Tá ligado? Próxima entrega Deixa eu ver aqui Qual é a casa rapaziada É rapaziada Trabalhar de fazer entrega Não é fácil não Tem que saber as ruas O número da casa Muito mais Acho que eu já passei Dessa casa mano Tô atendo a contramão aqui Aqui rapaziada Achei a rua É essa rua aqui Tá ligado? Agora qual é a casa? Achei rapaziada A casa aqui mano Bora ver se tem alguém aqui Já chega aí Tá ligado rapaziada Bora só esperar aí Essa entrega aqui Eles pediu Dois hambúrguer E uma Quatt Uma refrigerante Quatt de um litro Vamos descer aqui Vou pegar aqui Tá ligado? Bora lá Fazer essa entrega Ô de casa Aí rapaziada Já fizemos a entrega Tá ligado? Essa aqui Nós não ganhamos nada não Mas a primeira entrega Nós ganhamos Tá ligado? Agora vamos lá Pra loja Tá ligado rapaziada? De lanche E tamo junto mano Aí rapaziada Voltamos aqui Certo? Agora já vamos Voltar como? No grauzão Tá ligado? Já que não tem entrega Mais pra fazer Tem que passar buzinando Vai que Esses caras me fecham e eu caio Toma Na neutra Não Bota titã Pra dormir no grau Pra dormir no grau Pra dormir no grau rapaziada Pra loja de domina Tá ligado? Então rapaziada O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixa o like E não se esqueça Tá ligado? Eita Até sábado Dia 14 Quero 30 likes Pra mim Estar fazendo Outro vídeo De entrega Tá ligado? Só que Com entrega Diferente Já chegamos Aqui No trampo Agora Só Lazei Tá ligado? Família Vamos lá Que ainda tá Tá ainda de madrugada Família Fui Valeu